Você tá pronto pra essa aventura? Essa casa sobre rodas pode ser sua. E essa jornada começa aqui. A vida como realmente merece ser vivida, aproveitando cada momento. E além de aproveitar toda essa vista, você aproveita também o conforto do seu lar de qualquer lugar do mundo. E olha só essa cozinha toda equipada e com espaço de sobra. Tem fogão, tem forno, tem também pia com água quente e fria. E claro, uma mesa de apoio. Olha só! Viver na estrada, gente, nunca foi tão confortável. Mas é claro que não para por aí. O Motorhome tem cama com uma janela com vista para o mundo, máquina lava-roupas, maleiro, reservatório de água, bateria separada para a energia da casa, placas solares, banheiro equipado, sistema de câmeras completo. E é claro, a possibilidade de te levar para qualquer lugar do mundo, com hospedagem garantida. Chega de viver a mesma rotina todos os dias. É hora de criar memórias novas e aproveitar o melhor que o mundo tem a oferecer. Ah, e agora é só descansar para a próxima aventura extraordinária na estrada. E aí, você topa viver isso? Você merece viver e conhecer tudo o que sempre sonhou. Esse é o chamado para viver isso, sem precisar de muito. A retornar ao longo de quase 10 anos de história já impactou vidas por todos os cantos do Brasil. Somos movidos por um único propósito, transformar vidas. Com o Instituto retornar, milhares de vidas já foram impactadas, por meio de nosso trabalho incansável de amor e fé. Conheça mais da nossa missão. Faça parte dessa história você também.